O Paraná recebeu e distribuiu aos municípios mais de 136 mil doses da nova vacina contra a Covid-19. O imunizante irá substituir todas as vacinas utilizadas até o momento contra o vírus. Neste momento, são 136 mil doses de vacinas contra o Covid do laboratório Moderna e essas 136 mil doses já estão distribuídas para todo o Paraná, para os municípios, para os regionais de saúde. Essas doses são, eu diria, com cepas atualizadas de combate ao Covid-19 e de todas as suas apresentações e, principalmente, quem tomou a vacina e tem mais de 60 anos de idade, há mais de seis meses, tem a necessidade de ser vacinado novamente para se proteger contra o Covid. O Covid continua circulando. Para a sétima regional de saúde, que compreende 15 municípios da microrregião, foram enviadas 3.290 doses. E Gianara Sens, enfermeira do Setor de Vigilância Epidemiológica da Regional, explica quem pode receber a vacina neste momento. Então, a gente acabou de receber uma remessa dessa nova vacina, vacina XBB, da fabricante Moderna. A gente recebeu agora em torno de 3.200 doses e ela vem para as crianças, na rotina, menores de cinco anos e também para os grupos prioritários, acima de cinco anos. Quando falamos em imunização, o estado do Paraná vive a campanha de vacinação contra a influenza. A campanha será realizada até o dia 31 de maio, mas até o momento a cobertura vacinal no estado é considerada baixa. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 90% do público-alvo. Mas até o momento, na regional, apenas 43% da população foi vacinada. A campanha vai até dia 31, não temos notícias sobre a questão dela ter uma extensão. Então, a princípio vai até dia 31. Ela foi liberada para toda a população, tendo em vista que a gente não está com uma cobertura adequada. A gente está em torno de 43% de cobertura da influenza. Então, a gente faz um apelo para a população para que procure as unidades. A gente tem vacina disponível, bastante vacina disponível, inclusive. O município de Pato Branco está com uma cobertura um pouquinho melhor, pensando em comparação à regional, em torno de 49%. Mas as pessoas não estão procurando. Então, a gente faz um apelo para que sim procurem, para que a gente evite agora, entrando com o inverno, tendo uma temperatura mais rigorosa, a gente evite internações. Bem como óbito.